Senhor Presidente Humberto Coutinho, que Deus sempre tenha abençoado e continuará a abençoar. Retornando hoje aqui aos trabalhos da nossa casa, depois de passar um período cuidando da sua saúde. Seja bem-vindo à nossa casa, Senhor Presidente, e Deus continue a lhe abençoar e abençoar a todos nós. Senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia, da nossa rádio. Eu retorno aqui a esta tribuna para falar do Campeonato Maranhense. Fui à Imperatriz no último dia 29, quinta-feira, próxima passada, e lá assisti o jogo do Cordino e do Sampaio Correano. E cheguei cedo na cidade, cheguei cedo também no estádio, esperei o início do jogo. O jogo transcorreu na normalidade, o Sampaio foi vencedor por 2x1, o Cordino iniciou na frente com um gol, mas em seguida tomou um gol e o segundo gol foi contra, mas foi um jogo normal. Não posso aqui falar da arbitragem, falar de... foi normal assistir o jogo. Mas o que eu quero aqui me referir é que o Cordino, mais uma vez, eu provei, uma vez, estava aqui, usei dessa tribuna, acredito eu, que o povo do Maranhão que nos assiste, que já deve ser a décima vez, ou mais, que eu uso a tribuna desta casa para falar do futebol do Maranhão, da vergonha que fez o futebol do Maranhão para nós, maranhenses. E o motivo que a federação levou a transferir o jogo de Barra do Corda, deputado Marco Aurélio, lá para a cidade de Imperatriz, tirando a decisão final do campeonato estadual do Leandrão, lá de Barra do Corda, para o Frei Epifânio Imperatriz, a causa foi que o estádio Leandrão não comportava 3 ou 4 mil pessoas para assistir o jogo. Tudo bem que não comporta. Mas a CBF, a exigência da CBF em estádios de disputa-campeonato é menos de mil torcedores sentados. E por documentos, documentos esses, assinados por engenheiros, o estádio Leandrão comporta até 1.400 pessoas sentadas. E eu estive lá, no Frei Epifânio Imperatriz, assisti o jogo. Claro que eu não conferi as pessoas, mas você tem um conhecimento amplo e digo que lá não tinha mais do que 600 torcedores, não tinha mais do que 600 torcedores dentro do estádio Frei Epifânio. Imperatriz provou o que disse, fez protesto, não foi ao jogo, não foi assistir o jogo. Dentre os torcedores, acredito eu que estava no meio da torcida do Cordino, tinha 400 e poucos torcedores do Cordino, e lá do outro lado do Sampaio Corrêa, tinha entre 100 e 100 e poucos torcedores, não tinha 200 torcedores. Era 3 por 1 ou mais do que 3 por 1 torcedores no estádio. Então está aí, mais uma vez, a prova que a Federação Maranhense de Futebol queria prejudicar o Cordino. queria prejudicar como prejudicou o Cordino, mas aqui digo aos garotos do Cordino, fizeram um brilhante trabalho à frente do campeonato, está aí disputando o campeonato Série C. Itaí vai disputar no próximo ano a Copa do Nordeste. E o time que tem apenas 7 anos que nasceu, está aí mostrando ao Maranhão para que veio, com os garotos preparados, humildes, pobres, mas representando o interior do Maranhão. E a Federação, por desorganização, desrespeito aos times do interior, fez o que fez. Transferiu o jogo de Barra do Corda para Imperatriz. Ficou caro. Muitas pessoas não puderam se deslocar por condições financeiras, alguns deslocaram em veículos próprios, em ônibus. Eu doei 3 ônibus para que a torcida fosse, 2 ônibus e uma van, 3 vezes para que a torcida fosse para exigiar o time. Mas muita gente deixou a desejar porque não pôde ir. Primeiro que não tinha condições, segundo porque não tinha como sair no horário por conta do comércio ainda aberto, não era feriado lá. Mas digo que está aí o Sampaio, campeão do Campeonato Maranhense 2017, o coordenador vice-campeão. Mas a Federação Maranhense de Futebol nos envergonha. E esta CPI que eu quero pedir aqui aos colegas deputados, não é contra os times do Maranhão, não. É contra a Federação. É para apurar possíveis desmandos, desvios, desorganização, falta de respeito da Federação para com os times, para com todos os times. Para com o Sampaio Correia, para com o Motoclube, para com o Maranhão, com o São José, com o Bacabal, com o Imperatriz, com o Caxias, com o Cordinho, com o Santa Quitéria. Para com todos os times. Vamos colocar limpo o futebol do Maranhão através da Federação. Está aí a prova que queria prejudicar o Cordinho. Sabia que o torcedor que fosse ao estádio lá em Barra do Corda, Leandrão, era 90% do povo de Barra do Corda. Então, se a capacidade era de 1.400, só entrava até 1.400. Transferido para o frepo e fânio, não deu mais do que 600 pessoas no estádio de futebol. Foi uma vergonha, mas foi um protesto para a Federação, não para o futebol do Maranhão, para os times, para a Federação. E esta Federação vai ter que abrir as portas, a janela para o povo do Maranhão, para os torcedores do Maranhão, para nós deputados, para nós conhecermos a realidade da Federação de Futebol do Maranhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.